A Polícia Civil de Sorriso, em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Maranhão, conseguiu recuperar na manhã desta quinta-feira uma carga com cerca de 51 toneladas de arroz e feijão que, segundo a polícia, havia sido extraviada pelo motorista responsável por fazer esse transporte. A carga teria saído aqui do município para o Estado do Maranhão, mas, segundo a polícia, o motorista, ao chegar lá no Estado, teria revendido essa carga para outros supermercados. Os donos desses estabelecimentos comerciais também responderão pelo crime de receptação. Já o motorista desse caminhão que fazia o transporte não foi localizado. A Polícia Civil foi procurada ontem, um cidadão da cidade de Sorriso, teve uma carga de pouco mais de 51 toneladas de arroz e feijão desviadas durante o transporte. Foi possível identificar a localização da carga. Ela estava em uma rede de supermercados na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Nós entramos em contato com nossos irmãos da Polícia Civil do Maranhão, especificamente do grupo de pronto-emprego da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz. Ontem à noite, eles prepararam uma operação e conseguiram apreender a carga no Maranhão hoje cedo. A vítima foi imediatamente comunicada, já providenciou o frete e já teve o seu bem desviado devolvido. Que é um caráter de restauração que a Polícia Civil procura, de colocar a vítima na situação que ela se encontrava anteriormente ao crime. Então, a gente espera que agora existe todo um processo, um procedimento de perseguição penal em desfavor tanto dos receptadores do Maranhão quanto do caminhoneiro que desviou a carga. Mas o importante é que o prejuízo da vítima foi sanado e a vítima se encontra mais tranquila nesse momento. Ele se deu conta do desvio porque o comprador original da carga ligou reclamando que a carga estava demorando para chegar e que não chegava. E nunca chegou, né? Porque ela foi desviada. Então, ele ficou sabendo pelo comprador real da carga que ficou sem receber e provavelmente agora o dono deve entregar para o verdadeiro comprador. Na verdade, existe um aplicativo que é muito semelhante ao Uber, só que na questão de frete, né? Em que as pessoas que estão disponíveis para realizar fretes colocam e a pessoa que precisa do frete vai buscar. Nós sabemos, o caminhão está no nome de uma pessoa jurídica. Esse caminhão esteve na data que era para estar no Maranhão, ele foi visto na Paraíba, né? Depois do Mato Grosso do Sul e ontem ele estava em Santa Catarina. Então, a Polícia Civil está acompanhando. Nós sabemos quem é, não podemos divulgar informação sigilosa para não alertar o criminoso e até mesmo para não atrapalhar as investigações, tá? Mas, no momento, a gente fica feliz que conseguiu restituir o bem, porque eu, como delegado da DERF, aqui de Sorriso, eu entendo que existem alguns crimes que machucam mais a comunidade. A Sorriso é uma cidade que vive respirar uma dessas cidades ao agronegócio. Então, esses crimes patrimoniais que envolvem carga, veneno, grãos, eles têm uma atenção especial nossa, porque a gente entende que eles lesionam a comunidade na sua essência. Então, vamos lá.